Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos na cidade de Malhada dos Bois, Segipto. Aqui, bem em frente, é a Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois. Olha aí, a Prefeitura, estamos juntos aqui, eu e a Águia. E a Prefeitura, ela fica num local reservado, viu, pessoal? Ela não é num local, geralmente, em praça, não, viu? Ela foge a regra aí, mas é legal. Então tá aí, ó. Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois, Segipto. Estamos juntos, viu? Se você ainda não é inscrito lá no canal no YouTube, vá lá no YouTube. Atiliano Deus, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like pra ajudar a gente. Obrigado. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos na cidade de Malhada dos Bois, Segipto. Nós não estamos fazendo chuva, não. Estamos fazendo um tour aqui. Aqui, e deu saudade de entrar aqui. A gente já teve aqui o nosso desafio. Valente fazedor de chuva. Mas retornamos aí, pra dar uma olhadinha como é que está a cidade de Malhada dos Bois. E eu posso confessar a vocês que eu não vi muita diferença, não, viu? Quase nenhuma. É imperceptível. A cidade de Malhada dos Bois, Segipto. E aqui é a prefeitura. Está aí, ó. Prefeitura Municipal. Estamos juntos. Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos na cidade de Malhada dos Bois, Segipto. Fazendo um tour aqui por essa região. A gente já conhece. Mas passamos de volta aqui. Bateu uma saudade. E o estradeiro caiu na estrada e veio fazer aqui uma visita a essas cidades aqui de Segipto. Então, aqui estamos na frente da Igreja Matriz, Igreja de Santo Antônio, Malhada dos Bois, Segipto. E logo ali no fundo, não sei se vai dar pra vocês verem ali, é a Câmara Municipal. Ó. Câmara Municipal. Está ali, ó. Então, Igreja de Santo Antônio, Malhada dos Bois, Segipto. Linda, viu? Igreja muito bonita. É, segundo informações, é de Santo Antônio. Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Fazendo um tour aqui pela cidade de Segipanas. E paramos aqui agora pra fazer uma boquinha aqui na roça, viu? A churrascaria da roça aqui. A gente vai fazer uma boquinha. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver toda a nossa viagem, todo o nosso tour pelas cidades de Segipanas, lá no nosso canal no YouTube. Então, se vocês quiserem, vocês vão lá, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem, deixem o seu like. E daqui a pouquinho, toda a nossa viagem, vai estar lá no nosso canal, no YouTube. Lá é Atiliano Deus. Bota lá na lupa, Atiliano Deus, que vai aparecer logo imediatamente. O Professor Atiliano, e aí você se inscreve e ative o sininho. Tamo junto? Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos fazendo um tour aqui pelo estado de Segipto e chegamos aqui em Muribeca. A entrada é logo aqui, ó. Tá aqui logo a entrada. Já dá pra ver um arco lá. Ali, depois do trevo. Olha lá o arco. Deixa eu ver só pra cima. Olha lá. Então, vamos entrar aqui em Muribeca e mostrar como é que está a cidade de Muribeca. Já que já faz um tempinho que a gente passou aí, nós vamos passar novamente para ver exatamente como é que está a cidade de Muribeca, Segipto. É, na saída 101, depois da Polícia Rodoviária Federal. É, e apenas 8 quilômetros você já chega aqui, ó. Em Muribeca. Estamos juntos, viu? Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Estamos na cidade de Muribeca, Segipto. Olha a coisa linda aí, ó. Olha a coisa linda aí, ó. É, Muribeca. E aqui em frente à Prefeitura Municipal de Muribeca. É uma cidade pequena, mas muito organizada. Tem uma rua muito, uma avenidona. Que tem dois lados, né? Tem mão e contramão. É, se você gira por outro lado, essa avenida vai lá para o início da cidade. Ela é de fora a fora. Importante, viu? Importante. Então, se você não conhece Muribeca, venha conhecer aqui do estado de Segipto. É próximo aqui às margens da BR-101, viu? Sentido Aracaju. Então, estamos juntos. Se você não é inscrito lá no nosso canal no YouTube, vá lá e se inscreva ligeiro. E vai desfrutar de tudo isso e muito mais. Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano Deus. Estamos na cidade de Muribeca. Agora na frente da igreja matriz de Muribeca, Segipto. É, hoje, dia de finados, 2023, né? Eu resolvi dar um tour, fazer um tour aqui pelas cidades Segipanas. Então, estava sem fazer nada. Então, sem fazer nada, o estradeiro tem que estar na estrada. Então, vim aqui fazer... E eu não sei até onde vou, viu? Ainda não sei. Mas estou andando aí, subindo... Subindo não, descendo a BR-101. E vamos ver até onde é que vai dar. E tudo vai ser contado lá no nosso canal no YouTube. Vá lá, Atiliano Deus, lá no YouTube. Estamos juntos. E tudo vai ser contado lá no YouTube.